Legal pessoal, dando sequência ao webinar NAN 2021, a gente agora vai falar sobre uma marca que até o consumidor final todo mundo conhece, porque eles atuam em várias áreas, né Fabio? Portfólio é grande, a gente vai falar sobre a Multilaser com o Caio e com o Armando, bem-vindos Caio e Armando, obrigado por aceitarem o nosso convite, tudo bem por aí? Estão conectados? A Multilaser, como você falou, né Marcos, ela atua em várias frentes, né? E a parte automotiva é um segmento muito importante para a Multilaser, e é uma empresa que tem uma linha bem grande de multimídia, rádios, sensor de estacionamento, câmeras também, E eles também estão sempre participando do NAN presencial, porque eles atendem distribuidores, né? É legal, eles têm itens bem interessantes, provavelmente você que está assistindo já comprou, tem em casa, já teve, né? Eles já estão conectados, Caio e Armando? E aí, tudo certo com vocês? Tudo bem? Primeiramente é um prazer, mostro que está aqui com vocês hoje, hein? Obrigado, viu? Obrigado por aceitarem o nosso convite. A gente estava falando que a Multilaser é uma empresa com um portfólio muito grande, mas a gente vai olhar para o segmento automotivo, a nossa live tão curtinha. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tamanho da Multilaser e já falasse de novidades também. E o Armando, né? Eles são gerentes de produto e gerente comercial. Legal, a gente estava falando aqui do tamanho da Multilaser com um portfólio tão grande. Vamos falar de novidades que vocês estão apresentando aí para o mercado, porque a linha automotiva da Multilaser já é muito grande, né? Legal, bacana. Cadê o Caio, nosso amigo? Está online também? Eu vou falar um pouco sobre o Multilaser, tá? É uma empresa fundada em 1917, uma empresa com mais de 30 anos aí no mercado, 100% brasileira, mais de 3 unidades no Brasil, tanto em Extrema como em São Paulo e também em Manaus, mais de 3 mil colaboradores, pessoal. E uma unidade laboratório na China também, na cidade de Shenzhen, onde lá nós temos CLTs, mais de 80 engenheiros, ok? Sim, e a fábrica aqui de Minas nós já fomos visitar. Extrema, né? Isso, extrema. É extrema... é uma extrema fábrica. É grande. Extrema produção lá, tem vídeo no canal aqui, inclusive, também. O que eu acho bem legal da Multilaser é que eles têm produtos para todos os tipos de clientes. Tem um rádio simples lá com USB, com entrada USB, com Bluetooth, multimídia, a multimídia maior, a multimídia capacitiva... Tem. Tem de tudo, né? Eles sempre dizem que o objetivo deles, isso se é que já não foi alcançado, é ter um produto Multilaser em cada residência dos brasileiros. Legal. E realmente todo mundo tem alguma coisa da Multilaser em casa, né? E olhando para a linha automotiva, além dos autorádios dessa linha, eles têm muita coisa em alto-falantes também, para todos os formatos, tamanhos. E os acessórios, eu sempre fico impressionado. Compressor de ar, por exemplo, super útil, né? Esse tipo de acessório que todo mundo vai precisar um dia e eles têm a solução, o portfólio completo. Tem. A multimídia que eles lançaram também é uma multimídia muito interessante, que ela tem funções que algumas multimídias originais não têm, e são multimídias que servem em vários carros. Legal. Então, é um produto que o distribuidor gosta, porque ao invés de ele ter um estoque de milhares de multimídias, centenas para cada tipo de carro, eles têm as universais. E a Multilaser tem esse tipo de produto também, além de tudo que se conecta na multimídia. Isso é muito legal também. Essas multimídias, eles voltaram? Estão de volta aí? Caiu, Armando? Opa! Caíram, mas já estão de volta. Fala, pessoal. Bom, vou dando sequência aqui ao que o Armando vinha falando para a gente. Espero que todos estejam ouvindo. Concordam? Estão ouvindo? Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Maravilha. Então, dando sequência aí, provavelmente o Armando está com alguns problemas técnicos, né? Que a gente vem passando aí todos durante a pandemia com o home office, enfim. Mas acho que ele falou um pouquinho já sobre a Multilaser, né? Vocês também comentaram sobre a visita. Eu tive o prazer de acompanhá-los lá, enquanto conheci um pouquinho da fábrica, do nosso processo quadril. Um pouquinho dos produtos que a gente tinha lá no nosso showroom também, foi bem legal. E eu acho que a gente já está bem próximo daquele objetivo que você comentou, de ter pelo menos um produto na casa de cada brasileiro, né? Atualmente, no portfólio, o Multilaser são mais de 5.400 produtos. A gente tem mais de 14 marcas. Algumas marcas que, inclusive, o pessoal compra e nem sabe que é do grupo Multilaser, né? Do exemplo da Nokia, por exemplo, no Brasil, hoje ela é fabricada e distribuída pela Multilaser, né? A gente já teve computadores da Compact também, desenvolvidos e fabricados por nós. E uma série de outras marcas de renome mundial, que a gente representa aqui no Brasil também. Inclusive, temos novidades nesse assunto, né? Quando a gente fala do segmento automotivo. Legal. Então, hoje, já falando um pouquinho de marcas, né? Eu acredito que todos observaram aí algumas reformulações que a gente fez dentro da Multilaser. Então, a gente continua com alguns produtos na marca âncora, né? Multilaser, para o mercado mais generalista. E a gente começa a trazer produtos mais voltados para o mercado especializado e com uma comunicação também mais voltada para esse mercado. Então, a nossa linha de multimídias, de produtos mais premium, né? De produtos mais high-end. A gente transformou todos eles para a marca Evolve. Até então, era o nome de um produto nosso super conhecido no mercado. E a gente agora adquiriu isso como marca, né? Então, a gente tem toda a nossa linha nova de multimídias, que hoje tem três modelos, mas já está em desenvolvimento dois novos modelos que, no segundo semestre, vocês devem tomar conhecimento. Se tudo der certo no Enam, presencialmente, a gente vai estar apresentando para vocês, né? E a gente traz também agora um modelo de MP3, visto para lançamento em abril, maio, mais ou menos. Mais completo, com duas saídas USB, uma potência maior, saída RCA, enfim. Um produto mais dedicado para o mercado especializado, que carece de produtos com uma tecnologia um pouquinho mais avançada, né? E consegue vender esse diferencial para o consumidor, que é mais importante. Para a linha de acessórios, a gente tem a marca Motor Care Multilaser. Todos vocês já devem ter recebido algum produto também. Linha de aspiradores, confessores, auxiliadores de partida, politriz. Também a linha de químicos, né? Toda a parte de aromatizantes, de cera, silicone, shampoo para carro, pretinho. Enfim, a gente desenvolveu essa linha inteira no ano passado. Ela continua no nosso portfólio. E agora a gente traz soluções, acessórias para limpeza, que são as esponjas, que são as escovas, panos para inserar, pano para polir. Enfim, uma série de acessórios complementares que a gente não tinha em linha, que são muito fortes dentro do mercado generalista, mas também super importantes para vocês no mercado especializado. E aí a nossa cereja do volo, que é uma novidade que a gente traz para vocês. A gente iniciou no ano passado um trabalho em conjunto com a Michelin, para a linha de eletroportáteis e utensílios domésticos. E agora a gente traz a Michelin também para o mercado automotivo de acessórios. Então, para o segundo semestre, tem uma série de desenvolvimentos. produtos mais high-end, produtos com uma qualidade diferenciada, diferenciais muito importantes para o consumidor, que a gente traz para posicionar ali próximo do que Schultz, do que Tramontina, Black & Derp, que trabalham, e aí com a marca Michelin. Então, essa é uma novidade super quente, vai permitir a gente entrar em algumas categorias de produto que eram um pouco mais brigadas, e a Multilaser não tinha tanto know-how no mercado para conseguir entrar. E agora, com a marca Michelin, sem dúvidas, a gente vai conseguir explorar também esse segmento de mercado. Legal, hein? Tem muita novidade, então, da linha Multilaser. Eu queria primeiro convidar o pessoal que está assistindo a gente a mandar perguntas, se vocês tiverem perguntas, para saber lançamentos, novidades que eles terão. Mas, queria saber também dessa questão da linha Evolve, da Multimídia. Ela vende mais do que vocês esperavam? Porque eu imagino que, tendo tudo num produto só, que é high-end, como você falou, a aceitação é grande, né? Essa é a linha carro-chefe dessa marca? Olha, para ser bem sincero, né? A gente se surpreendeu muito agora na pandemia com a linha Multimídia. A gente já tinha uma venda bastante expressiva de Multimídia, mas, em momento algum, a gente bateu os números que a gente bateu nos últimos quatro meses. Então, hoje, sim, a linha de Multimídia é o nosso carro-chefe, em faturamento, ainda não em volume. Para vocês terem ideias de dimensões, grandezas, da linha de autorrádias de entrada, a gente está vendendo uma casa de 60 mil peças por mês. Então, é um volume bastante alto. E, para a linha de Multimídia, a gente está batendo próximo de 10, 12 mil peças por mês. É um volume que a gente não esperava, né? Acho que todos vocês acompanharam. Inclusive, a Automotivo fez uma série de matérias conversando com empresas do setor. Quando começou a pandemia, lá atrás, em abril, em maio, inclusive, falando com alguns dos nossos parceiros, o pessoal do Biguá, por exemplo, todo mundo ficou ricioso, né? O que vai acontecer com o mercado de autopeças, o mercado de acessórios? E eu diria que, de maio, junho para cá, a gente começou a enxergar uma leve recuperação, sendo que, nos últimos três meses do ano, a gente atingiu o recorde de faturamento dos últimos cinco anos. Então, para a Multilaser foi uma grata surpresa, por tudo que aconteceu no mercado. Eu não tenho dúvidas, infelizmente, a notícia triste para o setor de que uma série de concorrentes nossos, empresas menores, sofreram um pouco mais com esse período pandêmico. A gente sabe que a mortalidade de empresas foi grande no Brasil, mas a Multilaser, por toda a diversificação e por ter ficado muito sólida e ter crescido, inclusive, mais de 50% no ano passado, ainda que pandêmico, a gente conseguiu ter um abastecimento bacana e conseguiu suprir os nossos parceiros com produtos à medida do possível. Hoje, a gente começa a sofrer as rupturas, inclusive, devem ter clientes que têm pedidos em carteira conosco, que, aos poucos, a gente vem normalizando a situação de estoque, mas o volume realmente está fora do normal, pelo menos do que a gente tinha como normal dos últimos anos. Tem aumentado bastante, ainda que o varejo generalista, e aí é uma notícia boa para o mundo especializado, o varejo generalista tinha tirado um pouco o pé da categoria, então sobra mais mercado para o mundo especializado e a gente está vendo realmente isso acontecendo. A gente tem fortalecido cada vez mais a nossa parceria com os nossos principais clientes distribuidores, varejistas especializados, atacadistas, e a nível Brasil, não concentrado em uma região específica, o Brasil inteiro tem aumentado a demanda por produtos automotivos. E aí, quando a gente fala da marca Evolve, coincidência ou não, mas a mudança de marca fez os números também acontecerem. A gente deu uma enxugada no mix de multimídias que a gente tinha, a gente diminuía um pouco o portfólio, a gente tinha mais de cinco modelos, a gente passou a ter apenas três, mas são produtos que eles se complementam e eles obedecem ali uma faixa de preços que fica acessível para o nosso público. A gente sempre reforça que a Multilaser não compete com o Pioneer, eles não são os nossos concorrentes, eu acho que eles são criadores de desejo, e criadores de tendência, quem somos nós para competir com uma marca do porte de Pioneer, mas a gente está ali para atender o consumidor que a Pioneer, por exemplo, não consegue atender, e a gente tem feito isso muito bem nos últimos anos, tanto que segundo o GFK, que embora não audite muitos do mercado especializado, a gente é hoje a segunda marca em volume e faturamento do segmento de som automotivo. Então, foi uma grata surpresa o lançamento da linha Evolve, a gente vem colhendo bons frutos, e a gente acredita que essa marca vai se consolidar sim no setor, principalmente no mercado especializado. Apoiando a gente, viram que a Multilaser está evoluindo, trazendo novos produtos e com um volume grande de produtos. Queria aproveitar e fazer aquela pergunta que a gente tem falado com todas as marcas participantes aqui do webinar. As importações, elas também ficaram difíceis para vocês, ou pelo porte, pelo tamanho da Multilaser, vocês estão bem abastecidos de produto? Atenção distribuidores, hein? Para ouvir a resposta. Então, na verdade, eu acho que esse desabastecimento geral do mercado refletiu num desabastecimento da Multilaser. Então, tudo que eu comentei ali no comecinho sobre o aumento de volume, a gente absorveu grande parte desse desabastecimento do mercado. Mas o mercado automotivo, especificamente, ele sofreu muito, né? Inclusive, saíram notícias na Exame mesmo, revistas generalistas não especializadas, comentando sobre o impacto da falta de componentes na indústria automotiva OIM, né? As grandes montadoras com falta de peças e falta de acessórios de uma maneira geral. Então, a indústria componentista subiu muito forte. Consequentemente, a gente acaba sofrendo um pouco, né? A gente teve, inicialmente, uma crise do LCD muito grande. Depois, a gente teve alguns reflexos do trade war entre Estados Unidos e China, com fruturas e desabastecimento de alguns componentes, por exemplo, que a Huawei fabrica. E depois, a gente teve uma alta demanda por produtos que utilizam a mesma cadeia de suprimentos que o som automotivo. Por exemplo, tablets, smartphones, televisores, que têm LCDs fabricados nas mesmas fábricas que fabricam os componentes automotivos. Então, sem sombra de dúvidas, essa alta demanda gerou uma pressão nos preços, né? Acho que não é novidade para ninguém. Os nossos clientes participaram desse movimento com a gente, infelizmente, de subida de preços. Mas o preço de multimídias de entrada subiram mais de 30%, 40% na China, sem contar a crise de transporte marítimo. Então, tínhamos negociações ali de containers por 3 mil dólares, mais ou menos, o frete, que passou para quase 10 mil dólares para se trazer um container da China para o Brasil. Tudo isso, infelizmente, a gente tem que repassar parcialmente. A gente não consegue absorver 100%, porque são grandezas bastante altas. Mas a gente colocou muito pedido em fila, isso é verdade. Então, a gente está considerando que vai ter uma manutenção desse aquecimento da demanda, que talvez o bolo como um todo diminuiu, mas a nossa fatia cresceu. Então, a gente pretende atender muito bem os nossos clientes. A partir de abril, maio, a gente já deve ter uma normalização do estoque, com certeza, para vender os mesmos volumes que a gente está vendendo agora, que é um volume, de novo, fora de qualquer número que a gente já tenha feito anteriormente. Então, para esse ano, por exemplo, eu trago para vocês que a gente tem uma meta de crescimento comparada a uma base já boa do ano passado, que o segundo semestre foi muito forte, de mais de 40%. Então, a gente tem que ter mercadoria para conseguir ter esse crescimento. Então, acho que é uma notícia boa para os nossos parceiros, para os nossos clientes, que a mercadoria está chegando e a gente está pagando, a gente está fazendo o que for necessário para manter o mercado abastecido e vocês abastecidos. Legal. Eu estou surpreso aqui que a gente não recebeu pergunta, mas o que a gente está recebendo de elogio para a Multilaser, né, Fábio? Tem mais perguntas, produção? Só elogios? Muito bom. Bom, grande momento então, né? Sim, na verdade, eu estou vendo aqui no nosso monitor aqui de backup, né, tem um distribuidor perguntando em relação aos LEDs, a Multilaser também tem a linha de LED, né? Então, houve aí algumas questões em relação à legislação no início do ano. Queria que o Caio comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, né, Brasil, né? De novo Brasil. Então, aquilo que era para entrar em vigor no Brasil, a resolução do CONTRAN sobre a não modificação do sistema de iluminação original do veículo, mas eu acho que cabe um ponto de atenção. A gente toma bastante cuidado referente a tudo que é legislação, né? E o Superleds, desde que saiu essa regulamentação do CONTRAN, lá em 2018, salvo engano, a gente começou a colocar em todas as nossas embalagens, lâminas e em qualquer tipo de promoção que a gente faça nos produtos, que o consumidor consulte a resolução do CONTRAN, né, e observe se o DETRAN, né, se o departamento estadual, aonde ele mora, já aderiu ou não, porque fica facultativo aos departamentos estaduais adotarem isso antecipadamente. Então, a gente sempre tenta e preza pela transparência junto ao consumidor, mas a gente tem a lâmpada de Superleds, inclusive muitos carros, né, desde 2019 para cá saindo com o sistema de iluminação original de LEDs, o que vai aumentar cada vez mais esse mercado de reposição de lâmpadas LEDs, mas a gente aposta ainda nesse mercado, a gente tem os modelos de Super e de UltraLED, que tem uma venda bastante expressiva, ainda que o nosso carro-chefe em iluminação seja realmente as lâmpadas halógenas, né, talvez pelo mercado ser muito maior, né, tanto de reposição quanto de customização, existem os consumidores mais resguardados que optam por manter a halógena, né, e claro, sempre prezando por tons amarelos ou azuis, que são os permitidos, amarelos ou brancos, perdão, que são os regulamentados pelo CONTRAN, e é onde a gente tem as nossas principais vendas e grandes parcerias corporativas, com grandes frotas, com montadoras, como a gente tem hoje como nosso carro-chefe as lâmpadas halógenas, mas sem sombra de dúvidas a gente olha com bastante carinho para esse mercado de Superleds. Muito bom. Bom, então nesse grande momento, parabenizar vocês pelo trabalho, parabéns pelos resultados e que 2021 seja um excelente ano e que a gente possa se ver aí no nosso próximo evento presencial. dar um abraço em vocês e falar um pouquinho mais sobre a Multilaser, tá bom? Muito obrigado a todos da Multilaser e lembrando que a gente vai deixar, né, Marcos, aqui nos comentários, agora está vindo mais perguntas, a gente vai responder todas posteriormente que eventualmente também estiverem aí no canal. Muito obrigado. Obrigado então, pessoal, Multilaser então, finalizando a nossa segunda transmissão aqui do Webinar Enam, e daqui a pouquinho a gente está de volta.